A menina e seu cachorrinho A menina brincava todo dia com seu cachorrinho, Luluzinho Jogava bola, ele corria atrás da bola Depois de brincar, ela dava banho no Luluzinho Lavava ele com shampoo, ele ficava bem limpinho Depois, ele deitava perto dela e dormia De manhã, latia Oh, 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 oh E ela acordava muito feliz Aí um dia, deixaram o portão da casa aberto E o cachorrinho Luluzinho fugiu A menina começou a procurar o cachorrinho e chamar Luluzinho! 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 Onde é que você está, Luluzinho? Luluzinho! 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 Luluz Perguntou para o papai. Papai! Papai! Viu o meu cachorrinho Luluzinho? Não, Riker. Você perdeu o seu cachorro. Não podia perder o seu cachorro. Por que você perdeu o seu cachorro? A menina começou a chorar e dizia. A menina começou a chorar e dizia. A menina começou a chorar e dizia. A menina ficou doente e seus pais ficaram preocupados e chamaram o médico. E o médico disse... A menina ficou doente por causa do seu cachorrinho que fugiu. Vocês tem que encontrar o cachorrinho pra ela melhorar. Porque ela tem muita tristeza. Tá? Vocês procuram o cachorro que essa menina vai melhorar. O problema dela é só tristeza porque o cachorro fugiu. O papai e a mamãe pediram para as pessoas procurarem o cachorrinho e fugiu. Quem achasse o cachorrinho ia ganhar bastante dinheiro. Mas os dias foram passando e ninguém achou o cachorrinho. E a menina continuava doente e chorava bastante. O cachorrinho ia ganhar bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lambeu o rosto da menina, ela acordou e viu o luluzinho e ficou muito feliz e correu para dizer para os seus pais e disse... Tchau, tchau. 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 Tchau.